A sinagoga é realmente o centro da comunidade. Podemos chamá-la de Casa do Povo, porque ela servia não só para a adoração, mas também para se conseguir testemunhas para questões legais, noivados, casamentos e para muitas outras coisas. A adoração, o culto, era uma das finalidades, uma parte de tudo que era feito no local. O templo em Jerusalém era uma gigantesca instituição nacional que ocupava um sexto da cidade santa. Recebia visita de reis. Herodes, o Grande, iniciou a construção. Seus filhos e netos continuaram a obra até que ele foi destruído pelos romanos. Muitos sacerdotes eram necessários para manter a enorme infraestrutura. A diferença do templo para a sinagoga naquela época é que nesta você não precisava ter um sacerdote. Bastavam pessoas que quisessem ler o Torá em voz alta. Assim é que funcionava uma sinagoga. Quando um serviço religioso estava em andamento, as pessoas se reuniam para ler os primeiros cinco livros da Bíblia, ou se juntavam para orar e também para ler os profetas. Sempre havia alguém para traduzir as pessoas que não falavam hebraico, pois alguns sabiam somente o arabaico e não o hebraico. As reuniões poderiam também ouvir qualquer pessoa conhecida por sua sabedoria que pudesse explicar as Escrituras. Não há nenhuma evidência em textos antigos de que as mulheres sentavam-se separadas dos homens. Algumas pessoas hoje admitem que isso seria impensável na época, mas não se pode provar isso. Muitos estudiosos em Israel sobre sinagogas antigas pensam da mesma forma. Não se pode provar realmente que elas se sentavam separadamente. Nós temos apenas duas igrejas que datam de antes do século IV. Essas duas são casas reformadas, onde o interior foi transformado de forma a acomodar mais pessoas. Elas não têm esse espaço definido, como esse aqui. Assim, as primeiras igrejas cristãs não foram modeladas de acordo com as sinagogas. Era uma casa transformada e aumentada. Agora veremos como as pessoas viviam no primeiro século.